Olá Nekotombers, aqui é a Nekotenshi e hoje é meu aniversário e mesmo assim eu não esqueci de fazer vídeo pra vocês. Eu sei, vocês vão estar assistindo esse vídeo dia 24 que realmente é meu aniversário, mas eu gravei hoje no dia 22 porque a gente tá indo em um karaokê aqui na Liberdade e como eu sempre falo de coisas do Japão no meu canal, eu vou mostrar que tem karaokês, estilos que tem no Japão, aqui em São Paulo e enfim, eu não esqueço de vocês nem mesmo no meu aniversário. Então é isso, e eu estou aqui com a Sora Dream, como sempre, porque né, ela é meu link, ela que é minha dupla de cosplay, ela faz o link comigo quando eu faço a Zelda. Beijo Nekotobers! E é isso, eu vou mostrar pra vocês como que funciona um karaokê e é isso aí, bora lá! E é isso, eu vou mostrar pra vocês como que funciona um karaokê e é isso aí, bora lá! E é isso, eu vou mostrar pra vocês como que funciona um karaokê e é isso aí, bora lá! Música Acabou! Acabou? Aê! Aê! Oi, Sora! Ana! Oi! Espera aqui, desfocou! Focou! Oi! Olhá! Ela tem até um sonoro, gente Ai, eu tô sempre chorando Elsa, por favor, me escuta Todos perguntam sem parar Me encorajam para te dizer Mas espero por você Me deixe entrar Só temos uma outra O que vamos fazer? Temos que decidir Você quer brincar na neve? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas às vezes acho que eu sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderia ser o melhor pra nós dois Só quero que saiba Foi você Posso esperar Sei lá Eu tenho calma Os outros eram muito duro Canta um anime tradicional E desde quando você se for Me perguntam sem o mesmo Eu não consigo ver onde quer Eu não consigo ver Estão de boas Estão de boas Essa não tem Mas se você não assiste Vai, Sora Mas tem que ser essa daqui Não Vai, Sora Vai ter que ser essa daqui Vai, Sora Essa eu vou gravar Deixa eu ir, vou lá Vai Oi, meu bem Fala no meu fim Pode aparecer Vai rolar o meu parecer Oh, yeah SELUCIÕES SELUCIÕES DIVIGO NO ARMO NO LEUGUADO TEM GENTE ANTÉ ALENGO PUNCHIÃO UUHU Pera, deixa eu respirar primeiro AEEEEEEE AEEEEEE 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 Eu não consegui falar! Vai, vamos! É! Aeeeeee! Tudo bom! Tudo bom com vocês! Tudo bom! Primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui e poder me ver, que eu fiquei tipo muito feliz mesmo! Eu sempre comentava com a Sora, quando eu morava lá em Minas, eu não tinha praticamente amigos lá, porque o pessoal tudo me achava muito estranho, muito esquisito Pô, que triste pra mim! Cara, que triste essa vida! Então eu fiquei muito feliz que vocês vieram, então eu quero agradecer a cada um que veio aqui, tipo, eu fiquei muito feliz então, muito obrigada! Aeeeeee! 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 Muitas felicidades Muitos anos Aeeeeee! Parabéns pra você Nessa data de limpar political Caneco! Como é que é? É! É lutter! É lutter! É hora! Parabéns pra bingar! Regulada! Carol Sennppa Aí vocês fazem um pedido Ai, ai que foi a verdade Não, 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 não Só quando estão enxergando as bolinhas Sim, foi eu Aí vocês fazem um pedido Ai se eu for cortar a bolinha que vocês coisarem O pedido realiza Pera ai Em vez de vocês ver a presente Vocês pensaram as bolinhas? Sim, sim Eu não sei jurando qual foi Calma ai Calma ai Aqui eu escolhi Já tem gente Uma bolinha Essas bolinhas ainda se chamam brigadeiro É isso ai Os brigadeiro Corta Alguém escolheu esse Foi Minha bolinha Pidido realiza Aeee Ae Antes de pedir uma coisa muito dificil Ai vai demorar Puxa a água Puxa só Alô Neneca, então, a gente saiu Lá do karaokê, e a gente meio nos soqueia Só um pouquinho. Oi, Sora. Tudo bom, Sora? Fantasma! Melhor aniversário é, né? Uau! Oi, Bruna. Tudo bom, Bruna? Tá filmando, né? Tô, mas é claro. Vai pro canal! Uau! É, tcholê, ó, 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 ó. E aí E aí E aí E aí E aí Por favor O outro vai vir brigando com você E aí E aí A casa caiu Caiu A casa caiu Treta Treta Preta Então eu vou abrir os presentinhos Que eu ganhei pra vocês poderem verem Eu ainda não abri, então vamos ver O que eu ganhei de presente aniversário Esse é o último Por que? Eu quero ser o último Esse aqui é o game do meu amigo Luciano, vamos ver Sacrifício Não acredito que ele deu mesmo Claro que ele deu A Pit Que lindo Ela é muito fofa É uma adesiva Eu acho que é uma adesiva Ele ficou com o colar da Pit Gente, olha Eu vou mostrar Porque esse é muito lindo Meu Deus do céu, eu estou apaixonada Gente, o controle da Pit Gente Gente, o controle rosa Meu Deus Ele é um grande enxerga Que lindo Olha esse dança Obrigada, obrigada E ele colocou o joguinho também do Sniper Agora eu vou poder jogar Com controle rosa Com controle rosa Porque não é controle rosa Aqui está bom? Mais para o seu lado Ah, mocinho Que gracinho Que gracinho Pera Eu quase não gosto O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não tiraram o preço Isso, certo? Pessoal E quando você dá um perfil para alguém O que é que eu vou fazer o preço, tá? Ah, lacinho Eu vou pôr no meu cabelo Pera, deixa eu tirar esse lacinho daqui O que é que eu vou pôr isso? Esse foi meu presente de Natal É um lacinho Como é que eu vou fazer? Sim Porque assim, eu amo lacinhos Eu tenho vários e vários lacinhos Isso é muito bom Cílios Melhor coisa para fazer Eu não gosto Cara, foi Não vou falar em você Não Não, né? A Sarah A Sarah A Sarah A Sarah Eu vou entender porquê Eu entendo porquê Eu entendo porquê Porque você sabe Hoje a gente não falou o que é Não, ele não me contou Ele falou que era o melhor presente Mas ele não me contou Só Eu já sabia o que era Ele Ele nem me falou Você falou o que era para mim? Não falou Que coisa fofa Faltinha E por isso Faltinha Eu estou fofinha É tão fofinha Gente, é difícil Faltinha É roda 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 Tudo bem que é uma bolsinha Mas me deu vontade de pôr na cabeça Deu vontade de pôr na cabeça, porque é muito bom. Parece um bracinho. Um bracinho. A orelhinha da lança. É que tô com cara a orelhinha. Você falou pra ela o que que é, né? João falou, ele pôr e falou. Eu sei o que que é. Abre. Você vai pra onde? Já não falei? Já não falei. Eu acho que eu vi o link. Viu? Eu tô aqui, ó. Brincadeira. Eu sabia o que que era. Esse vídeo vai bombar. Eu vou gritar com a gente. Eu vou dormir com ele. Eu não vou desculpar. Eu vou levar ele pra todo lugar. Que maravilhoso. Vou borrasbando. Vou te aproximar aqui. Borrasbando. Falei que era o último presente. Agora você entendeu porquê. Show aqui, ó. Parabéns. Eu vou colocar um postinho aqui. Eu gastei um link pra chamar de seu. É. Pra tirar muitas fotos e postar nisso. Obrigada, Júlia. O primeiro presente é, né? Não falei. Não falei. Não falei. Olha isso aqui, gente. Agora o Júlia foi trocado. No meu coração tem espaço pra ele. Não falei. Olha o que você fez, Júlia. Foi lá. Foi trocado. Foi tudo planejado, né? Ó, culpa de que aqui? Foi sim. Foi sim. Aí, ó. Face for maldade. Foi sim. Foi uma toquinha. Eu sei. Eu sei que é uma bolsinha. Mas eu gostei de pôr na cabeça. Porque ela é fofa. É legal. Às vezes... Ela vai me achando. Eu sei que é uma bolsinha. Mas, né? Qual que é o problema de pôr na cabeça? A bolsa é sua. Mas você tem que ser agora. Exatamente. Comforto. Comforto, né? Um esquema. Comforto na cabeça. Tem o colar também da... Colocar todos os seus presentes na cabeça. Eu sou um tempo também. Essa menina é retardada. São fóreos. Só tipo, pera. Eu tomou de entrar nesse link. Foi trocada. Claramente trocada. E vai ser a culpa de que aqui, ó? É. Ó, ó. Agora a Chinohara. Gente, e não esqueçam de entrar no site da lojinha da Chinohara. E se vocês querem um link desse aqui também, vocês podem conseguir um link desse. Entra no link para ter o link. Entra no link para ter o link. Entra no link para ter o link. É um link para ter o link para ter o link. E no link para ter o link para ter o link. E vamos ver o link para uma história aqui na descrição. Tem que falar no canal dela também. É, eu já tenho o canal. Eu só não posto o vídeo. Mas se vocês quiserem Instagram. Vai ter muitas coisinhas legais. Vai ter vídeo junto com a gente. E você. Vai ter. Qual é o seu canal? Garrafa de sois Entrem lá A gente tem um vídeo com a Neko já Fala qual que é o vídeo Que a gente tem com a Neko A gente faz um sushizinho horrível Então acessem lá Acho que a Neko vai deixar o link Não deixar a gente reclama lá nos comentários Feliz aniversário Neko Pronto Pronto Então gente Obrigada por ter assistido O vídeo do meu aniversário A gente está comemorando aqui no domingo Mas vou botar só no dia 24 Que é realmente meu aniversário Então super Beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 gente Tchau 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 Agora eu vou ficar assim Pra sempre Tchau 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 Tchau